A série The Last of Us, o último de nós, está chamando a atenção de muita gente. Ela é derivada de um jogo e agora foi recriada para um seriado que está aparecendo lá na HBO e a gente recebeu uma tonelada de mensagens Júlio, vocês têm que falar do The Last of Us, apareceu um sobrevivencialista lá, vocês têm que falar o que vocês acham da série. Então cá estou eu aqui, para fazer uma crítica, um comentário sobre essa série até o dado momento. Até agora, quando estou gravando isso aqui para vocês, saíram três episódios. Então, a minha crítica é até o terceiro episódio. Vamos começar. Já que estamos falando de seriados e streaming, você sabia que nós aqui do Sobrevivencialismo temos o nosso streaming pessoal também? Sim, uma área exclusiva para assinantes, onde você vai lá, paga mensalmente e ganha, cara, uma tonelada de conteúdos super legais com vários profissionais diferentes. Não só estou eu lá, como está o Anderson, está lá Celso Cavallini, está lá Humberto Costa, Juliano Toniolo, até o lado R, com quem eu estou utilizando aqui a camiseta deles hoje, falando sobre várias coisas diferentes. Se você quer aprender de verdade, sem toda a roupagem de YouTube, uma coisa mais direta, mais pessoal, sem muitas limitações de discurso, no portal é onde você vai encontrar esse caminho. Além disso, lembre-se também que tem muita coisa legal acontecendo por lá. Tem live todo mês com sorteio, tem chat só para membros, é uma coisa maravilhosa. Nós temos até textos lá muito legais, inclusive se você que gosta de armas de fogo, está sentindo falta desses vídeos aqui no canal, saiba que a gente não vai postar aqui no Sobrevivencialismo por questões estratégicas, mas lá no portal o negócio continua rodando. Recentemente lançamos uma review do Malin Chester 357 Magnum, maravilhosa. Dá uma olhada lá, acho que vale a pena você assinar, o link vai estar aqui na descrição. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. Você já gasta um monte de dinheiro aí, cara, com um monte de bobeirinha, diversão, entretenimento, está na hora de investir um pouco no seu conhecimento, na sua preparação contra situações de desastre. O portal SV pode ser a sua resposta. Acesse aí embaixo. Olá, Sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a este canal. Se você é novo por aqui, saiba que aqui nós falamos de sobrevivencialismo. E você viu lá no terceiro episódio um cara falando que ele é sobrevivencialista. O que é isso, né, cara? Você viu o cara lá todo equipado, com arma, com bunker e tal. O que isso significa? Será que faz sentido? Será que o sobrevivencialista que apareceu em The Last of Us é o sobrevivencialista de verdade? A gente vai conversar sobre tudo isso aqui. Mas como eu prometi que eu ia fazer um comentário bem amplo sobre tudo que eu achei da série até esse terceiro episódio, a gente vai começar do começo, tá? Se você não viu a série até agora, antes de mais nada, saiba que daqui a pouco eu vou começar com spoilers. Eu vou te avisar. Mas eu vou responder uma pergunta bem rápida, tá? Vale a pena assistir o seriado? Vale, tá? Vale o seu tempo de investimento. Então, um seriado bem legal, bem construído. Então, se você não assistiu ainda, vai lá, assiste, pra depois vir pra esse vídeo. Porque senão eu vou te contar tudo o que vai acontecer, certo? Então, a partir deste ponto agora, neste exato momento, começa o começo dos spoilers. A primeira coisa que me chamou a atenção foi em como o universo foi construído com bastante cuidado. Como vocês viram, grande parte do enredo começa ali depois de 20 anos depois do colapso, né? Propriamente dito. E uma das coisas que me chamou a atenção é que eles tomaram muito cuidado pra levar em consideração o decaimento de produtos industrializados. Coisas que a gente considera como simples nos nossos dias atuais, elas só são possíveis por conta de uma indústria que tá produzindo elas. Por exemplo, você sabe fabricar parafusos manualmente? Não. Você sabe fabricar cadarços? Também não. E essas pequenas coisinhas, eles levaram em conta lá no vídeo. O que foi muito interessante, porque são as pequenas coisas que dão fidelidade ao universo. Por várias vezes eu vejo filmes e outros seriados que pecam nesses detalhes. Por exemplo, na hora que o Joe lá tá negociando com aquele guarda, vendendo os comprimidos, o que ele faz? Ele pede pra pegar o saquinho plástico de volta, né? Aquele saquinho ziplock. Isso é um detalhe bobo, mas mostra que aquele saquinho não tem mais da onde conseguir aquele saquinho. Então ele tem que guardar aquele mesmo. Ou seja, uma embalagem que hoje você abre e joga fora sem nem pensar, é elevada em consideração lá naquele momento, porque é um negócio que não dá pra conseguir outro com facilidade. A mesma coisa se aplica no momento em que, por exemplo, a Ellie precisa ir ao banheiro, e a Tess pega uma revista e joga pra ela, pra que ela use como papel higiênico. Isso é muito interessante. Ao longo de todo esse episódio ali de ambientação na zona de Boston, ali a zona de quarentena, ou seja, há a sensação de escassez. Isso é muito verdade, porque como eu disse, né? Se as indústrias pararem, as coisas elas não surgem do nada, não há mágica nisso, né? Um outro aspecto que eu achei bastante interessante foi o componente político por trás desse universo. Dá a entender, até o dado momento, né? Que existe uma espécie de ditadura militar em operação, onde os militares são extremamente rígidos, e existem políticas de enforcamento pra quem sai da zona, existe uma série de regras muito estritas pra todos os habitantes, e naturalmente, como todo regime totalitário, existe uma resistência, que são lá os vagalumes, os fireflies, né? E é muito interessante que existe não só o enredo ali de personagens sobrevivendo a monstros, mas existe um enredo político por trás também, que é bastante interessante. De maneira geral, uma das coisas que mais me chamou a atenção em todo o universo The Last of Us, é especialmente quando eles saem da zona de quarentena pela primeira vez, se eu não me engano, no segundo episódio, e aí você começa a ver aquelas paisagens dos prédios caídos, né? Ou seja, aquele lugar abandonado. E eu sinto que o seriado, ele conta muito com um sentimento conhecido como quenopsia. Olha só que interessante, os sentimentos... Você já sentiu quenopsia? Eu imagino que já e nem sabe. Quenopsia é o sentimento estranho que você sente quando você vê um lugar que antes era muito movimentado e agora está abandonado. Sabe quando você vê uma foto de um shopping abandonado e você sente uma coisa estranha? Ou um metrô abandonado? Aquela sensação de, nossa, que coisa estranha que é isso? Isso se chama quenopsia. E no seriado, grande parte dele é baseado nesse sentimento. Você vê eles entrando em lugares que antes eram muito movimentados, hotéis, museus, e está tudo decadente, né? E você fica com aquela sensação de, nossa, que coisa estranha que é. Então, isso é muito interessante, é uma curiosidade que eu não sei se você sabia, mas está aí pra você. Uma coisa interessante que me chamou a atenção é que como nós estamos ambientados ali 20 anos depois do desastre, eu não sei se você percebeu, mas os personagens falam assim, ah, os jovens de hoje que não passaram pelo colapso, né? Então existe uma diferença geracional. O Joe e a Tess, eles são mais velhos, eles passaram pelo apocalipse, né? Enquanto os jovens, eles não têm muito conhecimento de como foi essa época e não têm as mesmas memórias. Então você percebe que são jovens, como eles descrevem, mais selvagens, mais impulsivos, que não reconhecem o que foi deixado para trás. Isso pra mim mostra claramente o resultado da Ellie. A Ellie é uma jovem bastante rebelde, né? Eu confesso, né? E eu vou falar isso várias vezes aqui. Ela é rebelde a um ponto que começa a incomodar um pouquinho, né? Porque em um cenário onde existem monstros vagando por aí que podem te devorar a qualquer momento, ela parece ter uma certa insistência em não seguir procedimentos, em se enfiar em lugares sem avisar as pessoas, em sair andando aleatoriamente, futricando em coisas. E isso me dá uma agonia, porque se você está lutando pela sua vida diariamente, não é a conduta melhor. Na minha concepção, o comportamento da Ellie condenaria ela a morrer se não fosse o enredo do seriado. Talvez agora você diga assim, é, Júlio, mas talvez ela seja assim porque ela sabe que ela é imune. Então, mas isso foi abordado também pela personagem Tess, que falou, ó, você é imune, mas você ainda pode ser estraçalhada, né? Então, ela não é imortal. Mas agora, enfim, passado aqui o comentário sobre o sistema onde o Last of Us acontece, o universo dele e os protagonistas de maneira geral, vamos agora falar um pouquinho do terceiro episódio, né? Eu não vou entrar muito na definição dos personagens, tá? O Joel é um cara que eu acho bastante interessante a forma como ele foi construído, porque eles poderiam ter pecado pelo excesso, botar um cara muito traumatizado. E eles colocaram um cara que seguiu em frente mesmo com os sofrimentos que ele possui. Eu achei isso muito interessante. Hoje, no mundo atual, e eu vou falar isso de novo aqui mais pra frente, hoje no mundo atual tem muito excesso de sentimento, muito excesso de dramaturgia, né? Pô, o Joel perdeu muita coisa, perdeu uma filha de forma trágica, como vocês viram no seriado. Aquilo lá me deu três tipos de agonia, porque eu tenho duas filhas, né? Então eu senti em mim aquela perda. Mas ainda assim, 20 anos depois, estaria lá trabalhando, seguindo em frente, porque é isso que um homem faz. Eu achei isso incrível do seriado mostrar que o cara não precisou ficar doente, maníaco, com trejeitos estranhos pra ter superado isso, sabe? Então parabéns pro The Last of Us por ter criado um enredo saudável do ponto de vista mental, mesmo que nós estejamos falando de um mundo nem um pouco saudável, né? Mas vamos lá então. Terceiro episódio. O que pediram tanto pra eu comentar aqui? A primeira coisa que me chama a atenção, eu vou ir andando conforme o episódio acontece aqui, pra gente não se perder, tá? A primeira coisa que eu achei legal é que eles falam que a mata é um lugar mais seguro, né? Ou seja, tem menos infectados, né? E eu achei isso fantástico, porque aqui no sobrevivencialismo a gente sempre fala que quanto mais pessoas, mais problemas, né? Tanto que existem muitas pessoas que adoram se preparar e estão morando nas cidades, por escolha ou por não ter escolha. Mas existe uma tendência muito forte a sobrevivencialistas morarem em zonas mais periféricas da cidade. Porque morando no campo, você tem menos pessoas em volta, você tem menos chances de se incomodar, menos violência, mais capacidade de fazer suas próprias coisas. E no seriado eles já abordaram isso de uma forma legal, né? Abordaram, ou seja, eles estão andando na mata, aqui é mais tranquilo, a gente pode andar tranquilo. Um segundo ponto que eu achei fascinante, e isso demonstra que houve muita pesquisa por trás do seriado, tá? É que ele deixou caixas de sobrevivência. Eu nunca tinha visto um filme usar desse recurso de uma maneira tão legal. Quando eles estão se aproximando daquela Cumberland Farms, que era como se fosse uma loja de suprimentos, um mercadinho de beira de estrada, o Joel fala assim, ó, eu deixei aqui um suprimento escondido, porque quando eu uso essa rota, eu tenho um lugar onde eu posso me reabastecer. E isso é uma técnica conhecida como caixa de sobrevivência, que os sobrevivencialistas utilizam. Existem várias formas diferentes de um sobrevivencialista, quando ele define uma potencial rota de fuga, por exemplo, você mora na cidade, e você sabe que se você der alguma coisa errada, você vai fugir pra tal lugar. O que que vai acontecer? Indo pra aquele lugar, você vai passar por pontos. E nesses pontos, você meio que já deixa escondido, enterrado, ou de alguma forma ali, meio que mocado, alguns suprimentos que você vai utilizar. E isso é tão preponderante no sobrevivencialismo, que a gente tem textos no portal sobre isso, nós temos até um vídeo das antigas, eu mostrando sobre caixas de sobrevivência também, porque é um negócio bem presente mesmo. É uma forma de você se reabastecer numa jornada onde você não pode carregar tudo com você. Como eles estão num cenário perigoso, ele não pode correr o risco de estar com uma mochila com tudo que ele tem, porque se tomarem dele, ele fica sem nada. Então é melhor ele andar com poucas coisas e ir se reabastecendo no caminho. Isso, fascinante, pensamento estratégico certo. Depois disso, quando eles entram na loja lá, a Ellie tem aquela loucura lá de entrar num porão sem avisar, e o que me incomoda, cara, é que não custa nada ela falar. É isso que me incomoda. A guria foi lá na parte de trás da loja, achou um alçapão. Em vez dela falar assim, ô, Joe, eu tô aqui, tenho um alçapão, vou dar uma olhada. Não, ela olha como se ela estivesse fazendo uma arte, né, e vai sozinha. São coisas, eu acho que é coisa de adolescente mesmo, né, é ser meio besta, né. Mas enfim, o que me chamou atenção é que ela demonstra uma curiosidade estranha com o infectado ali, parece que ela tem um comportamento meio antissocial, quase beirando a psicopatia ali. E aquela forma como aquela cena foi construída deu a entender que ela também não é lá muito flor que se cheire. Mas não dá pra culpar, nós estamos no fim do mundo, né. A partir daí, as coisas vão avançando, ele deixa o fuzil pra trás, até porque ele disse que é difícil encontrar munição de 556, o que me chama atenção, porque é uma munição muito difundida em território americano, mas, se você for ver ao longo do seriado, eles usam mais calibres característicos de caça, né, o .308, provavelmente o .357 Magno, .38 SPL, que são calibres muito difundidos para caça de animais. E é interessante ver que o uso de armas militares ficou bem restrita aos militares, né. Então é só um ponto de atenção, eu, se fosse um sobrevivente, mesmo que eu não tivesse quase nenhuma munição de 556, eu estaria com fuzil nas costas, nem que fosse pra blefar, né. É uma questão de segurança, existem outros sobreviventes nesse mundo, né. A partir daí, eles saem dessa loja, né, e começam então a caminhar, e aí ele conta a teoria da pulverização da pandemia, do Cordyceps, ou Cordyceps lá, o fungo, né. Eu achei muito inteligente, diferente de um vírus, né, onde o vírus vai passando de pessoa pra pessoa, como a gente infelizmente já percebeu na realidade, o Cordyceps lá, esse fungo, ele foi disseminado na farinha, e então como vemos no mundo globalizado, isso é espalhado pra muitos lugares ao mesmo tempo, e meio que a eclosão dessa crise aconteceu, quase que simultaneamente ao longo do mundo inteiro. É uma gênese muito diferente, né. Eu achei super inteligente, não falei isso antes, achei super inteligente a gênese desses monstros, que os fungos realmente são extremamente presentes no nosso planeta, né. Dizem que o planeta não é nem dos humanos e nem dos insetos, é dos fungos, né. Então é muito legal eles pegarem essa abordagem, que nunca tinha sido explorada, e construir uma teoria que é quase que plausível, né. Pegaram lá um fungo que consegue contaminar formigas, inventaram ali aquela proposta de que, ah, o planeta ficando mais quente, o fungo se adapta pra seres humanos, fantástico. O legal é que é uma gênese que ela é, ela é mais plausível do que aquela história do tipo, ah, um vírus fugiu do laboratório, é muito mais legal como eles construíram a gênese dessa crise. Mas aí, nós temos o flashback, voltamos pro tempo da evacuação, uma pequena cidade do interior sendo evacuada, pessoas sendo colocadas nos caminhões, e aí de repente câmeras em uma casa. E aí, muda a cena, e você vê lá o cara na frente das telas com várias câmeras, né, uma parede de armas que eles fazem questão de filmar, filmam a bandeira lá, a bandeira de Gadsden, né, não pise em mim, e aí de repente revela-se o sobrevivencialista. Da forma mais estereotipada possível. Eu, sinceramente, quando vi essas cenas, eu falo assim, ai, caramba, mais uma vez vão apelar do jeito errado, né. E aí, pra piorar, o cara olha todo mundo subindo nos caminhões, ele fala assim, ah, que se ferre a nova ordem mundial. Eu falei, ih, caramba, vamos pegar como se o cara fosse um chapéu de alumínio, né. E aí ele sai do bunker dele com máscara de gás, já fiquei mais preocupado ainda, né, porque, por alguma razão, a mídia tem uma pira com sobrevivencialistas com máscara de gás. Se não tiver máscara de gás, não é sobrevivencialista, né. Mas, enfim, o cara sai, né, e aí ele vai lá, faz o tático dele de doze, aquela coisa toda, e percebe que você tá sozinho. E parece que aí entra uma vibe diferente na série, onde o cara agora vai curtir o fim do mundo, né. Começa uma musiquinha feliz, e ele saqueando os lugares. Eu sempre digo que saquear é algo bastante moralmente duvidoso. Eu nunca encorajaria ninguém a saquear absolutamente nada, por isso que a gente se prepara, por isso que a gente tem as nossas provisões agora, né, pra não ter que saquear coisa dos outros no futuro. Mas eu entendo que no contexto ali faz sentido. Ele vai na refinaria lá, pega combustível, vai em tudo quanto é lugares diferentes, e ele vai lá construindo uma base pra ele. Esse é um ponto muito legal. Veja, um sobrevivencialista, ele se prepara desde a base até o topo, em termos de hierarquia de prioridades. Então, o que aconteceu ali? O cara pegou tudo o que ele precisava. Você viu ele pegando TV de plasma, pegando Ferraris e Lamborghinis? Não. Ele pegou grade, pegou máquinas de solda, geradores, e aí o que ele faz? Ele começa a construir uma base sustentável. Ele define um perímetro com grades, ele coloca armadilhas de vários tipos diferentes, ele faz todo um sistema de proteção, aí aparece uma cena com galinhas, ele plantando, ele limpando um animal que ele caçou. Então, nesse ponto, olha, o seriado está de parabéns, porque é isso que um sobrevivencialista faz. Ele entende o que ele precisa pegar pra se manter seguro em um ambiente de crise e estrutura-se. Diferente, por exemplo, sejamos honestos lá, o The Walking Dead, pra mim, foi um pesadelo. Eu assisti The Walking Dead até a terceira temporada, depois eu fiquei injuriado no assistir mais. Por quê? É muita burrice. Os caras o tempo todo cometem erros um atrás do outro. Um exemplo rápido, acho que a segunda temporada, os caras passaram a temporada inteira numa fazenda que tinha tudo pra eles sobreviverem. Não fizeram nada pra se proteger, não fizeram nem umas valas pros zumbis caírem dentro. E isso, pra mim, é inaceitável, assim, é um descolamento da lógica. Já no The Last of Us, você vê que o cara se preparou de fato. E isso, cara, se eu anota 10, parabéns. Um ponto aqui que é bobo, tá? Eu sei que aí eu tô sendo um pouco encrespadinho demais, mas é engraçado, tá? Apesar de eles acertarem em tudo isso, sempre tem uma coisa que escapa, né? Na cena que ele vai confrontar o homem que cai no buraco lá, e ele vai tirar o cara, a empunhadura dele é péssima, né? Ele tá com aquela empunhadura que a gente chama de xícara de chá, né? Que é isso aqui, é uma empunhadura da década de 80 horrível, que não funciona adequadamente. E é engraçado, um cara que domina tantas habilidades, tem tantas armas, errar no básico, né? Mas eu sei, eu tô puxando pra crítica demais. O interessante é que aí a coisa avança, e a gente começa a ver o lado mais humano do sobrevivencialista, né? Ele começa a conversar com aquele outro cara, e você vê que ele é um cara que parece ser mais normal, ele é um cara robusto, né? No sentido de que ele tá se preparando pro fim do mundo, e o fim do mundo chegou, mas ele não é atucanado como a gente acha, né? Aí rolou aquela situação deles quererem receber visitas, no jardim, né? Uma coisa totalmente insana pro cenário mundial onde eles estão. Mas enfim, acontece, né? E aí eles estão lá sentados naquela situação meio cômica, do cara com a arma e tal, e aí uma coisa acontece que eu falei, olha, esse povo pesquisou bem pra escrever esse enredo. E por quê? Porque o Joe pergunta pra ele, você é um preparador? E o cara fala, não, eu sou sobrevivencialista. Ou seja, além de ele usar a palavra sobrevivencialista, que é uma palavra que no Brasil não era muito difundida, né? Ou seja, começou a pegar agora, por conta de conteúdos que a gente faz e alguns outros canais fazem, né? Mas ele também diferenciou um preparador de um sobrevivencialista. Olha que coisa louca. Então eles conseguiram fazer uma pesquisa aprofundada pra saber que esses dois não são a mesma coisa. Olha, nota 10 pra equipe de pesquisa que criou esse enredo. Depois disso, eles conversam um pouco sobre a possibilidade de escambo, algo que a gente sempre fala que em situações de crise pode acontecer e já aconteceu na história. Quando você tem uma quebra social muito grande, o dinheiro não vale mais nada. E o que é trocado são recursos primários, recursos básicos e habilidades. Se você é um cara que tem uma habilidade que a outra pessoa não tem, ela vai estar disposta a te dar alguma coisa em troca pra você fazer isso acontecer. Então, sempre que você fala de preparação, você tem que pensar em escambo. Muitos preparadores, muitos sobrevivencialistas, acabam estocando, por exemplo, bebidas alcoólicas pra poder fazer como escambo, cigarro, remédios, porque são coisas que geralmente têm um alto valor numa situação de crise. E foi legal ver que ali eles abordaram um pouco disso também. Mas agora, eu tenho que ser crítico também. Cara, os caras conseguiram cercar uma mini cidade, fazer um lugar sustentável, fazer tudo direitinho, cara, tudo maravilhoso, só que na hora do vamos ver, o cara, além de acordar no meio da madrugada pra lutar contra um monte de invasores, não acorda o companheiro dele pra pegar uma arma também e fica no meio da rua atirando nos inimigos. Assim, na minha concepção, isso foi uma falha de enredo bizarra. Porque se o cara tá preparado, ele não precisava estar no meio da rua com um fuzil. Ainda mais com o fuzil que ele tava, ele poderia estar da janela da casa dele acertando todo mundo. Então eu achei isso uma construção de enredo bizarra, ele não precisava estar ali no meio da rua, as habilidades que ele possui não são compatíveis com a ação que ele tomou, e principalmente de ele não ter acordado outro cara, não faz sentido nenhum, né? Além disso, ele levou um disparo, eu pensei, ih, agora morreu, né? Já era, o cara morreu, o outro vai ter que ficar sozinho. E aí muda a cena e estão os dois juntos. Então assim, nada aconteceu e a vida seguiu. Eu achei que foi uma cena desnecessária. Pra ser bem honesto, se você deletar a cena da invasão ali que aconteceu na propriedade sobrevencialista, não muda nada no enredo. Porque ela não somou em nada, simplesmente. Ela só trouxe erros estratégicos bizarros pra mesa. Mas em resumo, aí a história deles avança, né? Eles têm aquela relação ali do envelhecimento e tal, e decidem morrer juntos, né? Cara, eu achei muito legal, muito interessante o enredo da forma como foi construído. E o mais interessante, o objetivo principal de um sobrevencialista foi concluído. Pra que que a gente se prepara? Pra gente viver bem, certo? Independente do mundo. Ninguém aqui tá torcendo pro fim do mundo. Mas eu me preparo pra que se alguma coisa acontecer, eu não passar perrengue. E também eu me preparo pra que eu possa, no meu dia a dia, viver do jeito que eu quero. E o que que aqueles dois caras mostraram? Que o cara ali, por ser sobrevencialista, viveu do jeito que ele queria, da melhor maneira possível, mesmo durante o fim do mundo. Ele até escolheu quando morrer. Ou seja, teve uma vida plena, com certeza absoluta. E pra mim, essa é a melhor forma possível de demonstrar um sobrevencialista nas mídias. Sinceramente. É um cara que fez o que tinha que fazer, teve as escolhas dele, e morreu como ele queria morrer. Maravilhoso. E por fim, aí depois disso, voltamos ao tempo presente, aquela história toda, chega lá o Joe e a Ellie, e o único ponto que eu queria, na verdade, os dois únicos pontos que eu queria colocar aqui pra gente finalizar essa análise, que já tá longa, né? É que um, conhecimento é poder. Ou seja, ele foi lá procurar a bateria do carro, onde é que tava a bateria? Não tinha bateria. Tinha uma bateria desmontada. Tava lá a capa da bateria, as lâminas ali pra você utilizar, o ácido pra você colocar, e se você não sabe construir uma bateria, você não ia colocá-la no carro. Então, conhecimento é poder. Você conhecer diversas habilidades, pode te levar para ambientes muito mais saudáveis, em uma situação de crise. Seja técnica de sobrevivência, seja construir uma bateria, em um apocalipse de The Last of Us. E o último ponto, é claro que esse, naturalmente, o enredo força que isso aconteça, né? É uma pena eles saírem daquele local. A melhor coisa que eles poderiam fazer é continuar ali, né? Ou seja, arrumar o que tava desgastado, ficarem naquele local ali pra poder curtir aqueles recursos que seriam virtualmente infinitos, né? E viverem uma boa vida. Mas como a L potencialmente tem a cura para toda essa pandemia, toda essa crise, eles não vão poder ficar. Então ele pega a caminhonete, pega recursos, que a gente não sabe o que ele pegou, né? Fica um ponto aí, tá? Eu, se fosse ele, estaria com a caminhonete andando arrastando no chão de tanta coisa na carroceria. Eu não sei o que ele pegou, a gente vai descobrir nos próximos episódios. Mas, me dá uma dor no coração ver aquela propriedade que foi construída com tanto esmero sendo deixada para trás. Enfim, vocês pediram, nós atendemos. Sentei, assisti os três episódios, sendo chato, observando tudo que eu queria observar. E, de maneira geral, eu estou impressionado. Sinceramente. Esses filmes de apocalipse sempre tem muita forçação de barra, né? Como eu disse, The Walking Dead eu ficava injuriado, cara. Era muita burrice de uma atrás da outra. E quando eu estava assistindo The Last of Us eu achei legal pra caramba. Eles foram estratégicos, foram cuidadosos, várias coisas diferentes acontecendo. A pesquisa foi muito aprofundada nas questões pequeninas, nos pequenos detalhes. E a conduta dos protagonistas foi muito conivente. ele foi congruente com o cenário onde eles estavam. Então, olha, parabéns de verdade em termos de enredo até o terceiro episódio. Como eu disse, foi um alento no meu coração ver isso, porque não teve tanta viagem. Óbvio que o cenário é fictício, mas não teve uma viagem muito forçada, né? E, além disso, como eu falei, ficou muito boa a ideia de fortalecer a ideia de um homem forte que faz o que tem que fazer, que defende as coisas que ele acredita. Eu achei isso fascinante. No mundo onde, hoje, todo mundo quer ficar gerando polêmica e lacração, foi massa ver um enredo honesto, justo e bem estruturado. Eu não sei, é claro, se isso vai se manter até o final da temporada. Eu tô comentando com você aqui até o terceiro episódio, né? Então, se você quiser que eu faça um novo react quando chegar ao final da temporada, eu posso fazer. Mas vai depender de você deixar sua curtida aqui embaixo. Se não tiver curtidas, se não tiver comentários, eu não vou fazer porque eu vou achar que você não quer que eu faça. Mas, agora é a sua vez. Eu quero ver o seu react aqui nos comentários. Se você assistiu os três episódios, me conta aí o que você achou. Você gostou? Você não gostou? Você ficou injuriado? O que você achou que foi erro que eu não falei aqui e que é importante ter falado? Me conta aí que eu tô bem interessado em saber também, tá bom? Como eu disse, não vai esquecer, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá a sua curtida, veja os links na descrição, tem bastante coisa legal ali embaixo, nossa loja, tem um monte de coisa massa pra você conhecer aqui do nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Então, no mais, eu fico por aqui. eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.